Oi Pri, meu nome é Natasha, tenho 30 anos de idade, fui casada por 15 anos com o Fernando. Tivemos três filhos, Gabriel de 11 anos, Lucas de 9 e Vitória de 8. Vou contar minha história de vida e começo dizendo que eu queria que tudo tivesse sido diferente, mas não fui. Moro no Paraná e sempre levei uma vida trabalhando em mercado, como auxiliar de limpeza. Eu ganhava um salário todo mês e dava para pagar as contas básicas. Nunca tivemos luxos, mas nunca faltou comida para as crianças. Meu marido nunca parou em serviço, não conseguia se firmar em nada. Ele sempre foi muito briguento, quando bebia era violento dentro de casa e nada estava bom. Certo dia, meu marido colocou na cabeça que iria pegar um dinheiro emprestado de uma agiota para comprar um carro. Sim, uma agiota. E eu disse, não faça isso, porque você não vai ter como pagar e meu salário é para o aluguel, luz, água e comida. Não vou poder te ajudar. Ele me olhou com ódio e disse, não estou pedindo a sua ajuda. E saiu batendo a porta. Isso era oito horas da manhã e ele só retornou às dezenove horas para casa. Porém, ele chegou todo feliz, acompanhado de dois homens mal encarados, e apresentou a mim e as crianças. E em seguida, pediu para que eu pegasse os documentos dele lá na gaveta que ficava no quarto, dentro do guarda-roupas, e só. Fui, peguei, e ele disse, agora saia daqui, pois vou conversar com eles, me mandando ir para o quarto. Peguei as crianças e me fechei lá dentro. Lá do quarto, não dava para escutar nada. Passou uma hora mais ou menos, e ele veio me chamar para fazer a janta. Daí perguntei quem eram os homens, porque eu nunca tinha visto eles na vida. Nós morávamos no interior do Paraná, então todo mundo era conhecido. E foi quando ele disse, Ué, você falou que não queria me ajudar a pagar o dinheiro se eu pedisse emprestado? Daí eu respondi que não era para ele pegar o dinheiro, porque é muito perigoso mexer com esse tipo de pessoa. Ele respondeu, Cala sua boca, não é você que vai pagar, e sim eu. Ele não disse quanto pegou emprestado naquele dia, mas no outro dia já comprou um carro usado e umas roupas para ele. Eu fui trabalhar, e os dias foram passando, e ele começou a sair e a posar fora de casa, sempre com uma desculpa. Mas eu já não ligava mais, tinha ele apenas como um conhecido, pois quando ele estava em casa, eram brigas e xingamentos. Fora que eu e as crianças, principalmente meu filho mais velho, Gabriel de 11 anos, éramos sempre agredidos muito. Eu entrava na frente e ficava toda machucada. Não tinha como eu sair dali com três crianças. Eu pagava um aluguel de 350 reais, e não tinha nem pai e nem mãe, muito menos irmãos. Então, tínhamos que ficar naquele inferno. Só que passou uns dias, e o meu marido Fernando chegou e falou, Estou indo embora dessa casa, arrumei outra pessoa e estou indo morar com ela. A partir de hoje, eu quero que vocês me esqueçam. Na hora achei que era brincadeira dele, mas não foi. Ele simplesmente pegou as coisas dele e foi embora, e eu fiquei sem entender. Mas, enfim, poderíamos viver em paz, eu e os meus filhos. Continuamos levando nossa vida, eu trabalhando como auxiliar de limpeza e meus filhos estudando. Os dias foram passando, chegou o começo do mês, paguei nossas contas de aluguel, luz, água, comprei comida e sobrou 45 reais do meu pagamento. Meu filho Gabriel disse assim, Mãe, você pode comprar uma bola para eu jogar, já que o pai nunca deixou você comprar? Eu disse que sim, vamos lá na loja comprar sua bola. Ele me ajudava na faxina de casa e cuidava dos irmãos para que eu fosse trabalhar, e assim não deixar faltar a comida para eles. Então comprei a bola que o Gabriel tanto queria. Pensa na alegria. Ele dizia, Mãe, vou treinar bastante para virar um jogador profissional, para dar uma vida boa para a senhora, porque a senhora trabalha tanto para não deixar faltar a comida e pagar o nosso aluguel. Então eu fiquei muito feliz em ver os meus filhos bem, e eu estava em paz. Nesse momento, eu decidi que não queria mais saber de homem algum na minha vida. Eu queria cuidar dos meus filhos e viver para eles. E assim foi. Passou mais alguns dias, e eu continuava trabalhando e cuidando dos meus filhos. Foi quando, em um sábado, que eu estava varrendo o quintal, de repente chegou três homens num carro preto perguntando onde o Fernando estava. Eu disse que nós havíamos nos separado e informei que ele tinha ido embora e não sabia nada dele, pois ele pegou suas roupas e saiu. O homem ficou me olhando com uma cara de desconfiado e disse, Vamos revistar a casa e você vai ficar bem quietinha, ok? Foi quando ele ergueu a camiseta e tinha uma arma na cintura. Eu fiquei tremendo de medo e não disse nada. Apenas consenti com a cabeça. E os dois entraram em minha casa e um outro homem ficou lá fora comigo. Não demorou muito e eles saíram lá de dentro. Daí um dos homens me olhou e disse, Aquele safado do seu marido pegou o dinheiro emprestado e sumiu. Ele acha que vai sair numa boa? Que vai nos enganar? Eu respondi, Não sei de nada, moço. Eu falei para ele não pegar nada de vocês. Eu não peguei emprestado nenhum dinheiro com vocês. Você não, mas seu marido sim. E isso não vai ficar assim. Vou ligar para o dono do dinheiro que ele pegou emprestado para ver como vai ser resolvido. Até porque ele não pegou pouco dinheiro. Ele pegou 22 mil para pagar 45 mil. Eu disse, O que? 22 mil e ainda tem que pagar 45 mil reais para vocês? Por que vocês emprestaram para ele? Ele nem trabalha. Emprestamos, pois foi confiado nele. E nós conhecemos a família inteira dele. Então, ele vai pagar por bem ou por mal. Não sou eu que devo. Então, nos deixe em paz. Eu disse. Daí, ele foi no carro, ligou para uma pessoa e em seguida voltou e disse. Olha, vamos ter que levar as coisas que você tem de mais valor na casa. Como? Mas não sou eu que lhe devo. Então, você quer morrer? Nessa hora, eu fiquei quieta e comecei a chorar baixinho. As crianças estavam brincando num campinho atrás de casa. A gente não tinha muita coisa de valor e eles levaram a TV, o bujão de gás e uma máquina de lavar e avisaram que à noite viriam buscar a tal máquina. Além disso, também levaram as compras de comida que eu fiz para os meus filhos. Eu entrei em desespero e comecei a chorar. Mas foi quando o homem olhou para mim e disse que eu teria três dias para dar conta do meu ex-marido ou para pagar a conta. Três dias. Eu tentei falar que eu não sabia dele e não adiantou. O homem voltou a repetir que eu teria três dias e que esta noite voltaria para pegar a máquina e me mandou ficar quieta, pois seria melhor para mim. Sua vagabunda, você acha que eu não sei que você está escondendo seu marido? Três dias ou vai ser pior. Então, eles foram embora e ali eu caí de joelho no chão e comecei a chorar e a gritar. Por quê? Por quê? Por que Fernando fez isso? Daí a pouco, as crianças vieram para a casa do campinho e meu filho Gabriel disse Mãe, por que você está chorando? Eu cuidei das crianças para você limpar a casa. Mãe, não fica triste. Estou treinando para ser um jogador profissional e você não vai precisar trabalhar assim. Mamãe, te amo. Abracei o Gabriel e meus outros filhos muito forte, ainda chorando muito. Daí ele perguntou Mãe, cadê a TV? Cadê o gás? O que eu iria falar? Ele só tinha 11 anos e eu não poderia despejar aquele problema grande em cima dele. Então, eu falei que a TV tinha estragado, eu mandei arrumar e falei que tinha acabado o gás e tinham levado o bujão e daí tinha arroz pronto e abobrinha cozida e disse que eles teriam que comer a comida fria, gelada porque eu não teria como esquentar. Eles comeram tudo gelado e eu sentei na porta e comecei a chorar novamente porque o homem falou que iria voltar para buscar a máquina e eu pensando Meu Deus, onde vou arrumar dinheiro para pagar esses homens? E o Fernando sumiu. E agora? As horas foram passando e a noite chegou. Coloquei as crianças para dormir, para não ver aqueles homens armados e então, às 22 horas, escutei o barulho de um carro e em seguida um murro na porta. Fui abrir a porta e eram aqueles três homens. Eles entraram, pegaram a máquina e na hora que eu estava fechando a porta, eles voltaram e um deles, segurando a porta, disse Eu falei para você que o preço a ser pago era alto, certo? Eu comecei a chorar, falando Pelo amor de Deus, meus filhos estão dormindo Eu não tenho mais nada de valor aqui em casa Na casa ainda tinha geladeira, mas era toda enferrujada Daí eu falei Moço, eu não tenho mais nada E ele disse Tem sim Olhando para mim E ali Eu fui abusada de todas as formas Meu Deus, eu não gosto nem de lembrar Depois me deixaram caída lá na sala e falaram Daqui a três dias voltaremos para receber o endereço do seu marido Ou vai ser pior Aqueles monstros foram embora E ali eu chorei Me desesperei Me senti um lixo E não tinha ninguém com quem eu pudesse recorrer Sem família E sem amigos Eu nunca fui de ter amigos Casei com 15 anos Então não tinha outra vida A não ser trabalhar E cuidar da casa E das crianças Passou aquela noite Eu não dormi Estava toda machucada E no outro dia Tinha que ir trabalhar cedo Além de ter sido abusada Eles me bateram muito também Cheguei no serviço E todo mundo comentava Que eu deveria ter apanhado do marido Ninguém sabia Que ele tinha nos abandonado E ido embora Porque eu não comentava Nada sobre a minha vida Com ninguém Então trabalhei E passei o dia inteiro Pensando sobre tudo O que estava acontecendo A minha vontade Era tirar minha própria vida E acabar com tudo Mas o que seria Dos meus filhos Meu Deus Que desespero Lá nessa empresa Eles davam Dois pães Na hora do café da manhã E dois pães No café da tarde Então não comi Peguei os pães Coloquei numa sacolinha E levei pra casa Pra dar pras crianças Pois os monstros Tinham levado Até a comida Que eu tinha comprado Quando cheguei Do serviço Entreguei esses pães Pra eles As crianças comeram Com tanta vontade Estavam morrendo de fome Foi quando Gabriel Perguntou Mãe O que está acontecendo O pai apareceu E te deu uma surra Mãe Me conta A senhora está chorando E sofrendo calada Me conta mamãe Me conta Pra que eu possa te ajudar Aí eu desmoronei Chorei no colo Do meu filho De onze anos Não falei nada Apenas chorei E ele também Sem entender Começou a chorar Me fazendo carinho Meu Gabrielzinho Meu amor Os outros dois dias Se passaram E quando chegou O terceiro dia Já cedo Os homens Estavam lá no portão Eu fui até eles E caí de joelho Pedindo e implorando Pra que eles Não fizessem nada Pra mim Ou pros meus filhos Dizendo que eu Não tinha o dinheiro E não sabia Onde o Fernando estava Eu falei Pelo amor de Deus Eu pago Mas me deixa pagar Por mês Eu dou um pouquinho Do meu salário E eu pago tudo O homem Olhando pra mim Disse que o Fernando Não pegou Dinheiro picado Mas sim O valor inteiro E seria inteiro E mais os juros Que eles queriam Você vai continuar Escondendo Seu marido Sua vagabonda Moço Eu juro Que eu não sei Onde ele está Aqui estou Apenas Com as minhas Crianças Ele me olhou E disse Que até o fim Da noite Passaria novamente Minha casa Pra saber Se eu estaria Com o dinheiro Deles Sua vagabunda E vadia Nós não vamos Perder Eu quero O dinheiro De alguma Forma Ou de outra Você vai pagar Pelo golpe Que seu marido Quis nos dar Depois dessa Ameaça Eles foram Embora Eu chorei Me descabelei E fui ao banco Pra ver se eu consegui Um empréstimo Mas eu tinha esquecido Que meu ex-marido Tinha tirado um celular No meu nome Numa loja E lá no banco Descobri que meu nome Estava sujo E ali comecei a chorar Na frente do gerente O gerente Sem entender Me disse Olha Vai até a loja E parcela E paga Daí espere Três meses E volte aqui Daí você consegue Fazer o empréstimo Mas agora Neste momento Não tem como Saí do banco Arrasada E fui pra casa As horas Estavam passando Igual um foguete O dia passou Bem rápido Chegou a noite E aqueles homens Voltaram E novamente Implorei Por misericórdia Fui abusada Novamente E naquele momento Eles me falaram Assim Essa semana Você e seu marido Terão a surpresa Nos aguarde Chorei Pedi ajuda A Deus Estava sem rumo Não sabia O que mais Poderiam fazer Comigo Mas o pior Estava ainda Pra acontecer Ah se eu soubesse Jesus Se eu soubesse Tudo o que estava Pra acontecer Na minha vida Se passaram Dois dias E ninguém Apareceu lá em casa Achei que eles Iriam nos deixar Em paz Mas o pior Estava pra acontecer Meu filho Meu filho mais velho Ia pra escola Tarde E chegava em casa Por volta Das 17 horas E nesse dia Deu 17h20 17h40 E nada Daí deu 18h E nada Ele vinha com o ônibus Da escola Da prefeitura E todas as crianças Já tinham chegado E nada Dele chegar Fui na casa De um amigo Dele Que falou Que viu Meu filho Na escola Mas não No ônibus Pra vir embora Comecei a ficar Desesperada Porque Ele não andava Sozinho Ele ia de ônibus Escolar Que pegava ele Na frente de casa E voltava Com o ônibus Também No interior É assim Saí atrás Do meu filho Fui na escola E já estava Fechada Andei a cidade Inteira E voltei pra casa Quase nove da noite E nada Do Gabrielzinho E eu Chorando Com os meus Outros filhos Junto comigo Saí novamente Pra procurar Fui até a delegacia E o policial Disse que tinha Que esperar As vinte e quatro horas Porque ele poderia Estar na casa De um amiguinho Que crianças Nessa idade Faziam isso Eu disse Que meu filho Gabriel não Ele brinca Atrás de casa Num campinho E ele não vai Pra casa De ninguém Eu implorei Pra eles procurarem Mas tinha Que esperar As vinte e quatro horas Então Eu voltando Pra casa Parou um carro preto Perto de mim Com um homem dentro Que eu não conhecia Que me disse Você arrumou o dinheiro Que seu marido deve? Eu disse Não Ele não é meu marido E eu não tenho dinheiro Por favor Nos deixe em paz Ele olhou pra mim Deu uma risada E disse Amanhã Vamos lhe deixar em paz E deu outra risada Fechou o vidro E foi embora Eu cheguei em casa E nada Do Gabriel Onde eu iria procurar? Eu não tinha parente Não tinha ninguém A não ser Eu e os meus filhos O desespero De não saber Onde meu filho estava Meu companheiro Meu amigo Era gigante Meu filho amado Meu Gabrielzinho Passei a noite Na sala de casa Esperando o dia amanhecer E eu ia na escola E depois sairia Pra procurar novamente O meu filho Porém Quando deu 6 horas da manhã Enquanto eu estava Colocando uma blusa Pra sair Eu escuto alguém Me chamar Vizinha Vizinha Oh vizinha Fui lá fora E era uma vizinha Que morava Lá pra cima de casa Ela estava chorando Muito E disse Vizinha Corre aqui Seu filho está caído Na frente do portão De casa Meu marido Foi sair Pra trabalhar E viu ele caído Na frente do portão Corre lá Vizinha Eu saí Correndo Gritando Gabrielzinho Gabrielzinho Cheguei lá em cima Meu filho Gabriel Meu Gabrielzinho Estava agonizando E todo machucado Eu gritava Deus Por que meu filho Salva ele Peguei ele nos braços Abracei Fiquei de joelhos Esperando a ambulância Chegar Eu dizia Aguenta Gabrielzinho Fica com a mamãe Filho Ele me olhou E disse Mãe Eu te amo Mãe Me salva Meu Deus Ali meu filho Gabriel Meu Gabrielzinho Se foi pra sempre Ali nos meus braços Ele morreu Ele morreu Olhando nos meus olhos Me pedindo ajuda E eu não pude ajudar O meu filho Perdi meu amor Meu maior amor Da minha vida Perdi meu companheiro Meu amigo Meu filho Ali meu mundo acabou Minha vida teve fim Perdi o alicerce Da minha vida E foram aqueles monstros Que fizeram aquela crueldade Com meu filho Nos exames do IML Saiu que ele foi abusado E levou 22 facadas Daí Acho que em seguida Eles trouxeram ele E jogaram perto Da minha casa Meu ex-marido Nunca mais apareceu E nem no velório Do meu Gabrielzinho Ele foi Meu filho pagou Por uma coisa Que não devia E eu paguei Um preço alto Pra satisfazer A vontade De um homem Sem escrúpulos Um homem Que não tinha Nem um pingo De sentimentos Pelos seus filhos O tempo passou Perdi meu emprego Pois eu não conseguia Ir trabalhar E entrei Na escuridão Da depressão E apenas estava Sobrevivendo Pelos meus outros filhos Lucas e Vitória Acabamos Sendo despejados Porque sem serviço Eu não tinha Como pagar o aluguel E assim Fomos morar Debaixo da ponte Lá eu consegui Uma lona E ergui Um barraquinho Só pra gente Ficar dentro Eu dava Pras crianças Alguma comida Que eu ganhava E assim Fomos levando Até que Em uma noite Eu peguei Num sono De tanto remédio Que eu tomei E sonhei Com o Gabriel E num sonho Ele disse Mãe O que está acontecendo? Mamãe Eu estou bem Não fique nessa escuridão Mamãe As crianças Precisam da senhora Eu não estou sofrendo Mamãe Já passou Aqui não tem dor A senhora Precisa cuidar Das crianças Elas estão sofrendo Vendo a senhora Sofrer Por favor Mamãe Volta para as crianças Elas precisam Da senhora E eu vou estar Sempre do seu lado A senhora Pode não me ver Mas vai me sentir Te amo Mamãe Obrigada Por sempre Se preocupar E obrigado Pela bola Que a senhora Me deu Meu maior presente Mamãe Agora A senhora Tem que voltar Para as crianças E eu Eu vou estar aqui Aí Eu senti O beijo dele E o carinho dele Passando a mão No meu rosto Acordei no escuro Pois a vela Tinha apagado Acendi Outra vela E com uma paz No coração Olhei para as crianças Dormindo no chão Do barraquinho E ali eu vi O que eu estava Fazendo para eles Naquele momento Eu decidi Que eu iria mudar E dar um rumo Na minha vida E na vida deles No outro dia Eu mandei eles Para a escola E consegui Um carrinho emprestado E fui catar papelão Juntei papelão Por um tempo Desde amanhã Até a noite As crianças Iam para a escola E eu ficava o dia inteiro Fazendo coleta Então aproveitei Juntei papelão E também latinha Peguei o dinheiro Que tinha conseguido Por esse trabalho Peguei as crianças Entrei em um ônibus E saí do interior Do Paraná E fui para um bairro De Curitiba Aqui Consegui alugar Uma kitnet De um quarto E um banheiro Que já tem uma cama E um fogão E agora Estamos recomeçando Do zero Estou fazendo Taxa de limpeza Em restaurantes E estamos levando Nossa vida Consegui um celular Usadinho A câmera não funciona Mas faz ligação E tem um WhatsApp Para eu conseguir Mais serviços Não tive Quase nada De bom Nesse casamento Apenas Meus três filhos Meus amores Hoje Tenho dois Comigo E o Gabrielzinho Que está morando No céu Sei que nossa vida Está longe De ser boa Mas estou aqui Pelos meus filhos E não quero saber De homem Na minha vida De fato Vou viver Pelos meus filhos Perdemos Tudo Que tínhamos Até eu me perdi Mas graças ao sonho Com meu filho Gabriel O meu amor Eu consegui acordar Para poder Dar continuidade Para criar Meus filhos Fernando Não sei por onde Você anda E nem quero saber Eu creio Que um dia A mão de Deus Irá pesar Sobre você Porque você Foi um covarde Você preferiu Não escutar Quando eu falei Não pega Esse dinheiro Nas suas costas Você leva O sangue Do nosso filho Uma criança Pura e inocente Que pagou Com a vida Uma dívida sua A vida Do Gabrielzinho Foi ceifada Por causa De um homem Medíocre E mesquinho Só para satisfazer Uma vontade Mundana Sempre trabalhei Honestamente Para cuidar Dos meus filhos E você Desgraçou A minha vida E a vida Dos nossos filhos Você nem deve Ser chamado De pai E para eles Você morreu Por fim Fica a minha saudade Saudade Do meu filho Gabrielzinho Filho Eu te amo Essa É a minha história Olá meus amores Como vocês estão Espero que bem Sejam todos Muito bem vindos Ao nosso canal Amiga Como eu te disse Por e-mail Te mandei até Outros e-mails Você acabou Não retornando Mas eu entendo Você e a luta Que você está Enfrentando Nada do que eu Diga Será suficiente Para abraçar Tudo isso Que você está Passando Para tentar Amenizar Essa dor Que você Vem enfrentando Eu coloquei Vocês Minhas orações Desde quando Eu li a sua carta Dias atrás Sigo orando E segurei orando E eu sinto Muito De verdade Por tudo isso Que vocês Passaram A sua carta Foi uma das Mais difíceis Que eu recebi Até hoje Sinceramente Eu tentei me Colocar no seu lugar Eu sei que é Impossível E tentando Eu senti Uma dor Gigante Então imagina O tamanho Da sua dor Com certeza Mil vezes Mil vezes Bem longe Disso Maior do que Essa dor Que eu senti Que Deus Conforte o seu coração Siga te dando Força Paz Que você Consiga Seguir em frente Por você E pelos outros Filhos que você tem Mais duas crianças Que o Gabrielzinho Descanse em paz Com a permissão De Deus E que Deus Siga Iluminando O seu caminho A sua vida Em relação Ao seu ex-marido É como você disse Uma hora Meu bem A conta dele Vai chegar Sempre chega Ele fez uma péssima escolha Ele não te ouviu Ele simplesmente fugiu Abandonou vocês Sabendo que ele tinha uma dívida Ele não pensou nos filhos Não pensou em você Ele desapareceu E o seu filho Coitado Inocente Foi vítima Desses monstros Normalmente A gente escuta Muitos relatos Envolvendo pessoas Agiotas Não é fácil Algo muito perigoso Eu sempre recomendo Jamais Faça esse tipo De escolha Não faça empréstimos Com agiotas É perigoso demais Não faça empréstimo Com ninguém Sabendo que você Não pode pagar Isso é uma escolha Terrível Hiper Muito errada E com isso Vítimas Pessoas inocentes Pagam Eu já ouvi Alguns relatos Alguns relatos tristes Pessoas assim Conhecidas De conhecidos meus De casos Onde Um familiar Se envolveu Realmente com esse tipo De pessoas E depois a família Pagou o preço Mas não é esse ponto De pagar com a própria vida A pessoa Teve a casa saqueada Levaram tudo Muitas vezes Apanhou sim Foi agredida Violentada Como você Você foi estuprada Algumas vezes Você apanhou Algumas vezes E por fim Você perdeu um filho Que Deus siga contigo Minha amiga Sinta-se abraçada E acolhida por mim Por todos nós Eu queria muito Estar pertinho de você Pra gente conversar melhor Pra eu te dar um abraço Pra eu te ouvir Pra eu te dar meu colo Porque eu sei Que você vive muito sozinha Que Deus coloque pessoas boas No seu caminho Pessoas que de fato Possam se tornar amigas Pessoas do bem Pessoas que tenham Boas intenções Que os seus filhos Possam se recuperar De todos esses traumas Que eles se tornem Pessoas do bem E que o Gabrielzinho Siga onde quer que ele esteja O orgulho dessa mãe Porque você é Uma mãe de verdade Fica com Deus Fica em paz Se me perdoe Eu não tenho Não consigo Me estender Conta comigo Tá bom Fica bem E vocês meus amigos E amigas do canal Que relato é esse Que acabou comigo Eu tenho certeza Que mexeu com vocês Do outro lado também Principalmente Quem é mãe Eu não sou mãe Eu senti Imagino Imagino quem seja mãe Deve ser a pior dor Da face da terra O que vocês têm a dizer Para essa nossa amiga Deixe aqui nos comentários Que ela vai amar saber Que vocês fiquem bem Fiquem em paz Beijos de luz Tchau, tchau Tchau